Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroAu. Eu sou Andréia de Paiva e o tema do vídeo de hoje é o que é a neuroarquitetura. Imaginem como seria o mundo se os arquitetos conseguissem criar ambientes ainda mais eficientes, tipo escolas que estimulassem ainda mais o aprendizado, ou hospitais que estimulassem ainda mais a recuperação dos seus pacientes, ou então ambientes de trabalho que ajudassem a deixar as pessoas mais criativas e colaborativas. Essa busca não é exatamente algo novo para os arquitetos, mas com os avanços recentes da neurociência e das técnicas de observação do cérebro, a gente passa a compreender de uma forma muito mais profunda o funcionamento dele e o nosso comportamento. E é isso que possibilitou o surgimento dessa área que hoje a gente conhece popularmente como neuroarquitetura. Mas afinal de contas, o que é a neuroarquitetura? Ela é uma área interdisciplinar que junta os conhecimentos da neurociência, da ciência cognitiva e da psicologia, à arquitetura e ao urbanismo. Em outras palavras, ela busca compreender de uma forma muito mais completa como o ambiente nos afeta. Ela não foca apenas nos dois extremos, gatilho e comportamento resultante, mas também em tudo o que acontece entre eles. Mas por que é importante estudar a neuroarquitetura? Para a gente entender melhor como os nossos edifícios e também as nossas cidades podem afetar as nossas emoções, a nossa percepção, o comportamento, a saúde e o bem-estar. Por exemplo, hoje nós sabemos que existe um sistema de pensamento rápido e um de pensamento devagar. E que o sistema de pensamento rápido, que é muito mais impulsivo, muitas vezes foge do nosso controle consciente. Em outras palavras, é comum que muitas das nossas reações a um determinado ambiente estejam sendo controladas por esse sistema de pensamento rápido, passando despercebidas para a gente. Mas a neuroarquitetura ainda vai além. Mais do que apenas os efeitos de curto prazo, que são esses que acontecem enquanto ainda ocupamos um mesmo espaço, ela busca entender também como ambientes de longa ocupação podem nos afetar no longo prazo. Ou seja, quanto mais tempo passamos num mesmo lugar, mais duradouros tendem a ser os impactos que ele pode gerar no nosso organismo. Muitos deles persistindo mesmo quando já não estamos mais ocupando aquele espaço. E o que muda no ato de projetar com a neuroarquitetura? Com ela, a gente passa a projetar focando não apenas na estética e na funcionalidade, mas também levando em consideração os impactos em níveis mais profundos que o ambiente pode gerar no nosso organismo. Muitos deles fugindo da nossa percepção consciente. Mas é claro, a gente precisa ter em mente que a neuroarquitetura ainda está só no começo. Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir sobre o nosso cérebro e sobre a nossa relação com o espaço ao redor. E desde quando se fala em neuroarquitetura? A primeira academia de neurociência para arquitetura é a ANFA, fundada em 2003 e localizada no Instituto Soco de Pesquisas Biológicas, na Califórnia. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto vem ganhando o interesse de neurocientistas e de arquitetos, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2014 foi dado para três neurocientistas que descobriram como funciona o nosso GPS cerebral. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos que a gente já tem publicados no nosso site, o neuroau.com e de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais. E se você tiver uma dúvida ou uma sugestão de assunto que você queira que a gente fale num dos próximos vídeos, é só deixar um comentário aqui para a gente. Valeu e até a próxima!